Boa tarde a todos, gostaria de saudar a todos os senhores vereadores, ao público que nos acompanha pela TVL e pela internet, também aqui no plenário, por haver coro regimentar a sua proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicita aos senhores vereadores que digitem suas senhas para confirmarem presença em plenário. Quero registrar aqui a ausência justificada do vereador Marco Antônio Vanhofsky e também... O Ari falou do sério? O Ari confirmou? Quero, na sequência, já convidar o vereador Yantzio Urguemantel para que faça o momento bíblico desta sessão ordinária. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente. Gostaria de ler em Salmo 7, Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salvo-me de todos os que me perseguem e livra-me. Obrigado, vereador Yantzio Urguemantel. Quero convidar agora o vereador César Sim para fazer um momento de reflexão sobre o Código de Defesa do Consumidor. Senhor presidente, senhores vereadores, passo a ler o artigo 49 da lei 8078, de 11 de setembro de 90, que entrou em vigor em 11 de março de 91, que é o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, ao contar de sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, e agora também pela internet. Este artigo, senhor presidente, senhores vereadores, é o que cuida do prazo de reflexão ou de arrependimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador César Sim. Na sequência, eu convido o vice-presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa, para que nós, em conjunto, possamos fazer a leitura do expediente desta sessão ordinária. Antes, já quero saudar aqui a presença, como eu já disse, do vice-presidente, do primeiro secretário, vereador Célio Dias, do vereador Adriano Pereira, do vereador César Sim, vereador Ivan Nats, vereador Fábio Fiedler, vereador Jefferson Forrest, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, vereador Zeca Bombeiro, vereador Odemar Becker, vereador Beto Tribes e vereador Jans Jürgen Mantau. E quero lembrar mais uma vez, senhores vereadores, para registrarem suas presenças em plenário. Vamos, então, fazer a leitura do nosso vice-presidente, vereador Marcos da Rosa. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, boa tarde, senhores vereadores e as pessoas que nos assistem. Reunião ordinária do dia 30 de março de 2016. Resumo do expediente. Correspondências recebidas. Respostas do Senado Federal, da Caixa Econômica Federal, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e da Odebrecht Ambiental em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofícios diversos, da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Blumenau. A Comissão de Finanças. Ofícios do Executivo, números 227 a 231, em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Relatórios de viagem, do vereador Mário Hildebrand, Resolução MD 2463, 2016. A diretoria legislativa. Matéria do legislativo. Projetos. Projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribes. E projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora. Ambos processarem a CCJ. Emendas. Emenda número 1, de autoria do vereador Célio Dias, bem como... Emenda número 1 ao processo 1, 2 e 3, ao processo competente. Isso aí. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Fábio Fidler, Ivan Nates. Ele despachou. Ele já despachou. Eu citei. Ele citou. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Fábio Fidler, Ivan Nates, Jens-Jurgen Mantel, Zeca Bombeiro, Marcos da Rosa e Beto Tribes. Ao Executivo. Matéria da ordem do dia. Em fase de discussão em primeiro turno, para o oferecimento de emendas que envolvam o mérito, a proposta de emenda à lei orgânica do município, número 83, de autoria do vereador Mário Hildebrandt e outros. A ordem do dia. Redações finais. Em única discussão e votação, a redação final dos seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo 926 e projeto de lei 7.136. Ambos a ordem do dia. Projetos em segunda discussão e votação. Os seguintes projetos. De decreto legislativo 927, projeto de lei complementar 1.550, bem como suas emendas 1 e 2. Projeto de lei 7.105, bem como sua emenda número 1. Todos a ordem do dia. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, 362 a 370 e 379. Do vereador Mário Hildebrandt, 372 a 378. É isso, senhor presidente. Obrigado. A ordem do dia. Por gentileza, vereador Fábio Fiedler, vereador Ivan Nats, vereador Robinho, registrem suas presenças. Vereador Yantzio Urguemantal também. Senhores vereadores, não havendo vereadores inscritos, passamos a matéria constante na ordem do dia desta sessão ordinária. Em fase de discussão em primeiro turno para oferecimento de emendas que envolvam o mérito à proposta de emenda à lei orgânica do município número 83, de autoria do vereador Mário Hildebrandt e outros, que acrescenta parágrafo 4º ao artigo 41 da lei orgânica do município de Blumenau durante cinco sessões ordinárias, nos termos do artigo 120, parágrafo 2º, do regimento interno desta casa legislativa. Esta é a última fase de discussão. Agora, então, vai para as fases de votação. Alguém deseja discutir? Encaminhado para votação. Ouço pela ordem do vereador Zeca Bombeiro. Gostaria que a senhora acatasse as três emendas subscritas pelo autor vereador Zeca Bombeiro e Ivan Nats, ao projeto de lei 7.124. Recebo as emendas de autoria de vossas excelências, processar e ao processo competente. Em única discussão e votação, a redação final dos seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo número 926 e projeto de lei 7.136, de autoria dos vereadores Marcos da Rosa e Mário Hildebrandt. Em discussão e em votação englobada. O que é esta aqui? O que é esta aqui? O presidente só vota em caso de empate. Encerrada a votação. Projeto 7.136, aprovado e a sanção do Executivo. E decreto legislativo nº 926, ficando promulgado o decreto legislativo nº 873. Aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto decreto legislativo nº 927, autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 6º do decreto legislativo nº 982, de 23 de agosto de 1999. Este trata da questão que foi conversada com os senhores vereadores na sessão de ontem, inclusive dos vereadores mirins. Em votação. Em votação. Encerrada a votação. Aprovada e a redação final. Aprovada e a redação final. Tem alguma emenda de comissão? Em segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar nº 1550, de autoria do vereador Jefferson Forrest, que dispõe sobre a ordenação dos elementos presentes nas paisagens do município de Blumenau. Lembrando que o mesmo tem duas emendas. A emenda 1 e a emenda 2, que são emendas para sanar vício, conforme parecer jurídico, ambas as emendas corretivas. Consulto os senhores vereadores. Consulto os senhores vereadores para que façamos a votação das emendas. E aí abriremos para a discussão do projeto, se assim o autor e os demais entenderem. Todos de acordo? Então, em votação, emenda 1 ao projeto de lei complementar nº 1550, emenda supressiva de autoria do vereador Jefferson, emenda para sanar vício. Em votação. Vereador Fábio, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovada e incorporada ao projeto. Em votação, emenda 2 ao projeto de lei complementar nº 1550, emenda supressiva, também emenda para sanar vício. Em votação. Vereador Adriano, seu voto. Vereador Beto, já votou. Vereador Célio Dias, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação, com voto sim do vereador Célio Dias. Aprovada a emenda incorporada ao projeto. Agora, senhores vereadores, em segunda discussão, em votação, o projeto de lei complementar nº 1550, de autoria do vereador Jefferson Forres, que dispõe sobre a ordenação dos elementos presentes na paisagem do município de Blumenau. Em discussão. Em discussão, vereador Jefferson Forres, que dispõe do tempo. Obrigado. Vai discutir, vereador? Não. Não? Então, em votação. Obrigado. Encerrada a votação. Aprovado. E a redação final. Em segunda discussão, em votação, a emenda nº 1 ao projeto de lei 7.105. O projeto de lei 7.105 é também de autoria do vereador Jefferson Forres, que dispõe sobre o critério de distribuição de imóveis sociais no município de Blumenau e da outras providências. A emenda 1, de autoria do vereador, trata também... Não, é emenda não. É emenda de comissões. Não? É uma emenda modificativa de autoria do próprio vereador, que altera a idade... Lembrando que esse projeto teve parecer favorável da comissão, mas parecer contrário da procuradoria jurídica. Sim. Este... Na CCJ ele teve empate, por isso ele foi adiante. Teve a ausência do vereador Wanderlei, que não esteve lá para votar na CCJ. Vamos também acordar, senhores vereadores, votamos a emenda primeiro, e depois, se houver discussão, discutimos o projeto. Pode ser, senhores vereadores? Votamos a emenda primeiro, depois, se necessário, discutimos o projeto. Então, em votação, a emenda 1, também de autoria do vereador Jefferson Forrest. Eu quero que vocês só escutem. Eu quero que vocês só escutem. Senhores vereadores, esta é a votação da emenda. Por favor, vereador Beto, seu voto. Vereador Célio, seu voto. Vereador César, seu voto. Vereador Iante, seu voto. Vereador Marcos da Rosa, seu voto. Vereador Aldemar Becker, seu voto. Lembrando que a emenda do vereador não é corretiva, é uma emenda apenas de divisão dele, de alteração. Encerrada a votação, aprovada a emenda incorporada ao projeto. Senhores vereadores, em discussão, o projeto de lei 7.105, de autoria do vereador Jefferson Forrest, que dispõe sobre o critério de distribuição de imóveis sociais no município e das outras providências. Em discussão, em votação. Vereador, vereador, Fábio, seu voto, por gentileza. Vereador Wanderlei foi dispensado da sessão, assim como o vereador Marco Antônio Vanhoefski, o presidente só vota em caso de empate. Encerrada a votação, aprovada a redação final. Senhores vereadores, não houve destaque em relação aos requerimentos apresentados. Algum dos vereadores ainda deseja apresentar algum requerimento pela ordem? Senhores vereadores. Senhores vereadores, não há nenhum requerimento destacado para votação. Algum dos senhores vereadores deseja encaminhar algum requerimento pela ordem? Então, em votação englobada, os requerimentos apresentados na ordem do dia. Vai ter uma redação final, sim. Sessão extraordinária de redação final. Tem mais alguma coisa? Vereador César, sim. Vereador Marcos da Rosa e vereador Zeca Bombeiro, seus votos nos requerimentos englobados, por gentileza. Registre-se o voto sim do vereador César, sim. Encerrada a votação. Aprovado. E a diretoria legislativa para providências. Comunique a realização de reunião de frente parlamentar da mobilidade urbana na sala das comissões, 30 de março, hoje, às 19h. Nada mais havendo a tratar e encerre a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se dia 31 de março de 2016, quinta-feira, às 15h. Neste plenário, amanhã. Lembro, senhores vereadores, que encerrada esta sessão, teremos sessão extraordinária de redação final. Solicito a abertura de chamada para a realização de reunião extraordinária para a redação final. A redação final será do projeto decreto legislativo 927. Solicito o registro de chamada, senhores vereadores, registro de presença para a sessão extraordinária. Vereador Ivan Nats, por gentileza. Vereador César Sim, vereador Beto, vereador Marcos da Rosa. Lembrando que está dispensado o vereador Marco Antônio Ivanhovski e o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Encerrada o registro de presença. Em única discussão e votação, a redação final do projeto decreto legislativo número 927, autoria da mesa, diretora. Em discussão. Em votação. Em aprofundência. Em r 0.119, em segundo som, em primeiro sábado, em segundo som. Em segundo som. Em segundo som. Em segundo som. Vereador Fábio, seu voto, por gentileza. Vereador Yandes Mantal também. Vereador Fábio, seu voto, por gentileza. Encerrada a votação. Aprovado. Aprovado, ficando promulgado o decreto legislativo nº 874. Obrigado, senhores vereadores. Encerrada a nossa sessão ordinária. E comunico ainda a promulgação da resolução MD nº 2472 e 2473. Obrigado, senhores vereadores. Encerrada a nossa sessão extraordinária. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TVL e pela internet. Uma boa noite e até a sessão de amanhã.